Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara do TCM de Goiás jogou 88 processos das pautas nº 17 e nº 2, terça-feira, 7 de março. Os demais integrantes da Primeira Câmara, Conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, o Conselheiro Substituto Maurício Azevedo e o Procurador de Contas José Américo, também participaram remotamente. Foram aprovadas, concessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo e balancetes. A sessão poderá ser revista pelo canal do TCM no YouTube e mais informações nas redes sociais e na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.